O que é que eu vou fazer? Não, 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 não. Tudo bem, tu? Hum. Hum. Óh, tere. Com ferro de máquina, não. Hum? Como eu fiz o memório? Fé? Sextilhe esse? 64 GB e aqui, 32 GB são de casa. Com ferro de máquina, né? Hum. Arraçado. Nossa, vinte está quase em 16 Km. 40... 45 pãn. Eu não sei. Hum. Onde está? Não está lá por uns 40 minutos. Tudo bem. Não está aqui fora. Agora está aqui. Não está aqui. Isso está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Salter in Mayang Forest till now. Do you know what I want to do? I want to take a look. Yes. Look, look, look. Today we are in Mayang. Mayang. The location is in Mayang. Look, look now. The person to see a Ha� , little kid, It's very clean. Here's a place is cool. Go and check the right. Ah, cara! Não, cara, não vai. Não vai. Não vai. Você não vai. Ah, cara. Quem é você? Quem é você? Quem é você? A filmadora em D.O.P. Sim, sim. Sim, sim. A filmadora em dia, está na tarde. Seja bem. Isso é muito linda. A gente está a ver. Oi, Manxu. Então você está a ver. Quem? Quem é você? Eu tenho uma câmera para fazer o que eu estou. é muito bom oi 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 ae oi ae oi 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?